Eu confesso pra vocês que eu entendo o futebol, pro povo, pro torcedor, como um momento de fuga. A vida ela já é muito complicada, a vida ela já tem muitas dificuldades, a vida ela já tem muitas complicações. Então o momento do futebol ali é o momento que você senta e você quer sair feliz, você quer sair satisfeito, você quer extravasar de alguma maneira. Só que o futebol foi se profissionalizando cada vez mais e eu acho que ele perdeu essa posição de ópio do povo. E começou a conquistar mais uma posição de algo competitivo, algo empresarial, precisa da resposta, precisa de premiação, precisa de estádio cheio, precisa de sócio torcedor. O futebol ele deixou de ser algo pra torcida e ele virou algo pro patrocinador, pra dar uma resposta financeira, pra dar uma resposta no balanço. E eu acho que isso pra muitos pode tirar um pouco do romance do jogo, é normal. Você perde o lúdico, você perde a sensibilidade ali. Os times são mais práticos, o jogo disputado ele é mais... Ele é menos charmoso, podemos dizer assim. Ele é mais metódico, tem mais tática menos técnica, tem mais números menos drible. E eu acho que isso é uma evolução natural. Quando você começa a trazer marcas, patrocinadores, dinheiro pro jogo, você precisa de respostas. Você precisa de uma evolução ali no que os clubes entregam. E o Atlético eu acho que é um grande exemplo disso. É um Atlético que a torcida clama por um jogo extremamente estético, um jogo extremamente agradável de ver. Mas é um Atlético que tem certeza que o que ele precisa é o seguinte. Dar respostas nos campeonatos. E nem sempre o caminho pra dar respostas nos campeonatos é um jogo extremamente vistoso, é um jogo de qualidade. Às vezes é baixar a linha e tentar fazer um gol. E é assim que a gente consegue resultados históricos. É assim que a gente elimina o Palmeiras no Allianz Parque, atual bicampeão da Libertadores. Mais de 20 jogos sem perder fora de casa na Libertadores. É assim que a gente elimina estudiantes que nunca tinham perdido um jogo em casa antes no mata-mata de Libertadores. É assim que a gente elimina o Santos na Vila Belmiro, depois de um jejum gigantesco no estádio histórico. É assim que a gente mete 3x0 no Flamengo e no Maracanã. É assim que a gente é campeão da Sul-Americana. É assim que a gente chega na final da Copa do Brasil. É assim que a gente chega na final da Libertadores. E eu acho que o torcedor ele curte essas grandes campanhas. Eu acho que o torcedor ele curte o fato. Mas ele busca também o como esse fato acontece. Eu estou falando isso porque eu acho que o Campeonato Paranaense, ele é um momento onde ele aproxima o torcedor dessa vontade de ver o time dando show e dessa possibilidade de ver o time dando show. É um momento onde o time está menos preocupado com o adversário, onde o time está menos preocupado em ser vitorioso. Até porque o desnível ele é grande, ele é maior. Sabe? E eu acho que existe um receio muito grande da gente estar iludido com o Campeonato Paranaense. Do torcedor, do Atlético, que vem curtindo o momento, não está entendendo que isso é vitória de Paranaense. Quando chegar no Campeonato Brasileiro, quando chegar na Copa do Brasil, quando chegar na Libertadores, as coisas não vão acontecer dessa forma. E, rapaziada, primeiro de tudo, eu acho que isso é uma grande demonstração de arrogância. Porque, assim, se o rival fazia isso, tudo certo. Não é problema meu. Mas sabe o que é problema meu? Saber que não é um time qualquer que chega e é destaque de Campeonato Estadual. O problema meu é relembrar que é um time que ficou quase 30 rodadas numa zona de classificação de Libertadores via Campeonato Brasileiro, ficou entre os oito melhores da Copa do Brasil e chegou na final da Libertadores. E esse clube está usando o Campeonato Paranaense para aprimorar algumas questões. Não é um clube que vem se formando no Campeonato Paranaense. Se fosse um clube se formando no Campeonato Paranaense, beleza. Mas a gente está falando de um Terence com história no clube, um Bento com história no clube, um Kelvin com história no clube, um Thiago Eliano com muita história no clube, Anandinho com história no clube, Eric com história no clube, Cittadini com história no clube, Christian com história no clube, Alex com história no clube, Terence eu já falei, mas Vitor Bueno com história no clube, Pablo com história no clube, enfim. É um elenco cascudo, é um elenco que traz uma bagagem. Então quando a gente vem com esse papo de ah, a gente não está sabendo curtir o Campeonato Paranaense porque são vitórias de Paranaense e nada precisa ser levado em consideração, ignorando, por exemplo, que o time chegou na final com quase 100% de aproveitamento invicto, eu acho que você está ignorando um lado que o futebol já faz questão de esquecer. Você está ignorando um lado que é charmoso no jogo. O meu conselho para você é curtir as vitórias, saiba aproveitar o desenvolvimento que o time vem passando. Ah, foi um jogo ruim contra o Maringá? Cara, a gente já estava classificado para a final. Será que precisava ser um grande jogo? Será que você curtiu igualmente o grande jogo que a gente fez, por exemplo, contra o Azulis, ao mesmo tempo que você ficou proporcionalmente puto com o jogo que a gente fez com o Maringá? Essa questão de ter torcedores do Atlético iludidos, eu não vi nenhum ainda. Se você quiser me apresentar, você pode me apresentar com todo direito. Mas eu confesso para você que eu ainda não vi nenhum. Eu vi muito mais torcedores receosos, se o time vai dar conta das grandes competições, e eu acredito que sim, eu acredito que vai, do que torcedores iludidos. Torcedores iludidos, eu acho que é muito mais um receio da cabeça do torcedor atleticano do que, propriamente dito, uma realidade. E é a partir disso que eu falo para vocês. Sabe qual é a realidade? Um Atlético com um time maduro, um Atlético com um time fortíssimo, um Atlético com um time que ganhou a maioria dos concorrentes diretos na temporada passada, só que um Atlético que jogava de uma maneira pragmática. Esse ano, a competitividade é uma situação que a gente busca manter. Para continuar brigando por títulos, o Atlético precisa se manter competitivo, mas trazer um pouco dessa estética, trazer um pouco desse jogo que se perdeu ao longo do tempo para que o Atlético pudesse brigar por títulos. Então, minha rapaziada, o time do Atlético não é o melhor do mundo, mas também não é o pior. O time do Atlético é um bom time, que se supera diariamente para competir financeiramente, tecnicamente, com os melhores times do futebol brasileiro. Entendendo a posição do Atlético dentro do futebol brasileiro, eu acho que fica muito mais fácil a gente entender que não é ilusão. É só a gente desfrutando de algo que o Campeonato Paranense pode nos oferecer. Jogos esteticamente mais agradáveis, ataques mais consistentes, tanto que o Atlético tem os melhores ataques do Brasil. Ah, vai ser assim no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores. Se trabalha diariamente para que sim. Se trabalha diariamente para que o que foi desenvolvido no Campeonato Paranense seja algo tão enraizado na cabeça do torcedor para que o Atlético possa ser, sim, esse time estético e competitivo, agradável de ver e competitivo nas grandes competições. e é isso que eu busco trazer aqui para vocês. Não tem ninguém se iludindo, mas tem gente desfrutando o óbvio. E o óbvio é curtir a campanha, bela campanha do Atlético no Campeonato Paranense. Uma campanha que por enquanto está invicta, uma campanha que beira o 100% de aproveitamento e uma campanha que dá uma confiança muito grande para que o time possa chegar e, repito, competir de uma maneira mais agradável nas grandes competições. não tem ninguém se iludindo. O Atlético não é um time de muitos sonhos. O Atlético ele é um clube de muitos sonhos. O time eu acho que é um time muito real, assim. Não é um Flamengo, não é um Galo, não é um Palmeiras. Mas a realidade do Atlético a gente precisa bater na tecla. Ela é muito vencedora. Muito vencedora mesmo.